Ok, agora nós temos uma questão aí referente ao texto que vocês estão vendo, tá? É uma questão de gramática, uma questão mais específica de verbos, tá? Então ele coloca ali, ó, a frase seguinte mostra um exemplo de linguagem coloquial. Então eu tenho aqui na letra A, I have got to go home, que significa eu tenho que ir pra casa. I have been so alone, tá? Eu tenho estado tão sozinho, frase de nosso texto. I did not know why, eu não sabia porque, I want to see my family. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é aqui, ó, eu tenho que ir pra casa, beleza. Se você for pensar na frase, eu tenho que ir pra casa, a frase que você tem é, I have, oopsie, I have to go home, tá? Essa é a frase, I have to go home, tá? E aí o que que ele coloca? I have got to go home. Esse got aí, quando ele colocou na frase, é uma forma que pessoas falando de inglês usam muito, porém ela tá na forma coloquial, você não precisa usar. Muitas vezes você vai escrever um texto que é mais formal, você não deve usar, tá? E o resto, então aqui esse got, ele tornou essa frase aqui coloquial e a gente vai ver que as outras, elas não estão da forma coloquial, tá? Então olha só na letra B. I have been, tá? Sou alone, eu tenho estado tão sozinho. Então aqui a gente tem um present perfect, eu tenho aqui o verbo to have, mais o verbo to be no passado participio. Então aqui ó, tá na linguagem formal. I did not know why, então aqui eu tenho ó, I didn't know, eu não sabia porquê, tá? Então a forma negativa aqui do did, do passado, ok? O meu verbo na forma infinitiva sem o to, tá? E por último tem aqui ó, I want to see, eu quero ver a minha família, tá? Então também tá na linguagem formal, a única que eu tenho aqui na linguagem coloquial é a letra A, minha resposta. Tá na linguagem coloquial é a letra A, minha resposta.